Eu quero falar sobre esperança perdida e esperança recobrada Todos nós já perdemos alguma coisa na vida, coisas importantes Mas perder a esperança é algo terrível dentro deste mundo e desse curso da nossa existência Que é marcada por muitos dramas Mas o profeta Jeremias é um homem como eu e você, gente de carne e osso E num determinado momento o profeta Jeremias abriu o coração e falou que havia perdido a esperança Ele disse, então já pereceu a minha glória como também a minha esperança no Senhor O drama e o sofrimento enfrentado pelo profeta Jeremias fez com que ele declarasse essa verdade Abrisse o seu coração, falasse da sua dor e do seu drama Mas este mesmo homem tomou uma decisão, porque para recobrar a esperança é necessário também tomar uma decisão E ele parou e disse, quero trazer à memória o que me pode dar esperança Este homem, portanto, ele para e no exercício da sua razão, da sua responsabilidade, da sua sensatez Ele sabe que o caminho para recuperar aquilo que ele perdeu É trazer à memória os atributos de Deus A pessoa de quem Deus é, dos feitos de Deus E portanto ele diz em Lamentações, em seu livro Que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, que Deus é bom Que Deus é a porção da herança dele Eu quero lhe dizer que se você perdeu a esperança É possível recobrar a esperança novamente no Senhor Mas para que isso aconteça, você precisa voltar-se para a palavra de Deus E encharcar o seu coração e a sua memória com os atributos gloriosos de Deus O meu desejo é que Deus lhe ajude O meu desejo é que Deus lhe devolva e renove a sua esperança Retire a sua esperança dos entulhos E dê a ela vida e vitalidade Em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida Amém 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 Amém.